Fala galera, beleza? Seguinte, hoje a gente vai dar uma atualizada sobre o caso Laércio Refugino. Eu soltei lá no meu Instagram um Reels mostrando toda a situação, o que que ocorreu. Laércio Refugino, pra quem não sabe, é este rapaz aqui, ó, desta foto aqui. Sim, ele é um fisiculturista, é um professor de educação física, que ele tem quase um milhão de seguidores no YouTube. Tem um canal do YouTube que fala sobre musculação e ele é muito bem ambientado no meio, tá? Tido por muitas pessoas como um cara centrado, um cara saudável, um cara que ajuda as outras pessoas a terem qualidade de vida. Entretanto, teve o último episódio no qual ele pediu comida e talvez por ter demorado um pouquinho, ele acabou descarregando toda a sua carga psicológica, talvez pelo excesso de anabolizantes, na pobre conta do entregador, quebrando o seu celular, chutando sua moto, fazendo toda aquela desgraça. E pra infelicidade do rapaz, do Laércio, teve uma câmera que filmou e não deu muito bom pra ele. Acabou perdendo o patrocínio, tá sendo processado pelo rapaz e é isso daí. Vou deixar um trecho do vídeo aqui pra vocês verem o que aconteceu, tá? Você tá esperando a carne? Já está na porta. Olha o que vai acontecer. Olha essa imagem. E o cara é forte. O rapaz parou, o cara já fala assim, meu, que demora é essa, cara? Você tá louco? O cara fala, é muita entrega, olha, tá aqui a sua carne. Aí ele fala assim, então vem cá, ó. Pegou o celular dele, pumba no chão, vai dar uma bicuda na moto agora, quer ver, ó? Ó, ó, repara que o rapaz nem reage. Ó, olha o que o cara fez com a moto do rapaz. Cara, vocês não fazem ideia do quanto arrependido eu tô. Quando eu olho pra situação de cabeça fria, eu não só não concordo, mas eu tenho vergonha do que eu fiz, sabe? Então assim, não existe nada que justifique aquilo. E já nos primeiros dias depois do ocorrido, a gente começou a tentar entrar em contato com o Richard, porque o que eu queria naquele momento era já me desculpa e já me colocar à disposição pra reparar qualquer dano. Mas a gente não conseguiu falar com ele. A única pessoa que a gente conseguiu falar foi um tio dele, que disse que a gente deveria esperar o advogado dele entrar em contato, porque ele não ia falar nada e não queria nenhum tipo de conversa. E isso aconteceu ontem, no final do dia. Somente ontem, no final do dia, o advogado dele entrou em contato e a gente tá aí, né, resolvendo toda a situação. Foi um erro. Me arrependo pra caramba, eu tenho vergonha de tudo que eu fiz, mas cabe a mim agora só reparar toda a situação e aprender com tudo isso. Aprender também a lidar com uma coisa que eu nunca tinha passado na vida, que foram aí as pessoas pegando a história, distorcendo completamente, falando coisas horríveis ao meu respeito. E o que eu faço com isso? Simplesmente, tipo, agradeço, né? Porque de uma forma ou de outra tá corroborando pra que eu evolua em conta de tudo isso. E aí, galera, o que foi que vocês acharam da falar do Rei Fudin? Realmente, será que essas lágrimas eram lágrimas de crocodilo? Será que só começou a chorar quando começou a doer no bolso, quando o principal patrocinador vazou, deixou ele quieto? Então, fica questionamento. Eu não tô aqui pra rir das graças dos outros, não tô aqui pra tripudiar em cima das graças dos outros, porque eu sei que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um ser humano, a gente pode, em qualquer momento da nossa vida, fazer uma merda. Então, vão ter muitas pessoas pra não julgar. Eu só queria mostrar pra vocês os dois lados da história. Eu mostrei a reportagem lá da Record, do qual ele aderiu o Motoboy. E eu já fui motoboy, já trabalhei entregando algumas coisas, já trabalhei com o Uber também. Eu sei muito bem como é que muitas vezes a gente é maltratado, como que muitas vezes a gente não tem nem culpa. E as pessoas, elas tratam a gente de uma forma totalmente indiferente. Hoje eu estou do outro lado, eu estou no consultório, tô lá tudo de branco, tô ajudando as pessoas a construir um estilo de vida melhor. As pessoas já olham pra gente de uma maneira totalmente diferente. Mas é sempre a mesma pessoa, tanto o Felipe Motoboy, quanto o Felipe Uber, quanto o Felipe Nutricionista. São sempre as mesmas pessoas, você sempre vai me ver do mesmo jeito. Não tem problema nenhum se um dia eu precisar voltar a fazer entrega, se eu precisar fazer Uber, vou fazer, vou voltar do mesmo jeito, sempre sendo a mesma pessoa. Então, fica aqui as duas versões da história. O rapaz lá, o Motoboy, já entrou na justiça corretamente, pra que possa ser arcado com todos os danos pessoais, materiais, morais, com todo e qualquer tipo de prejuízo que ele teve nesse episódio. Sendo que ele não teve culpa alguma. E fica de aprendizado também pro Rei Fugini, que as pessoas, muitas vezes as pessoas que estão do lado da gente, não estão do lado nos piores momentos. E que ele possa valorizar essas pessoas que estão do lado deles mesmo, depois dele ter feito merda, que estão lá apoiando, que estão lá ajudando, que entendem o momento que ele tá passando, e que isso possa servir de aprendizado. Ele é um cara que tem quase um milhão de seguidores no YouTube aí, que ele possa se reerguer, que ele possa aprender com esse episódio, e que possa, de alguma maneira, tentar fazer diferente. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço pra vocês. Deixa o like aí no vídeo, tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba Felipe Nutricionista. Me segue no TikTok também, arroba Felipe Nutricionista. Segue no Twitter, se inscreve aqui no YouTube, tá? Deixa o like, compartilha os vídeos com seus amigos. E fui, é nóis! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.